A cadeia de loja de brinquedos Toys R Us vai encerrar mais 900 lojas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Uma decisão que vai lançar para o desemprego 36 mil trabalhadores. Seis meses depois de ter declarado falência, a empresa que durante anos foi uma referência no mundo dos brinquedos não conseguiu encontrar um comprador nem reestruturar a dívida com os criadores. Em Portugal, a Toys R Us diz que nada está decidido e que se encontra a estudar as opções.